Todo trabalhador depende de uma boa carta de referência e para um prestador de serviços esta carta são os depoimentos de seus clientes o que eles falam a respeito do atendimento e trabalho deste profissional. Todos os dias uma nova carta de referência que o montador Jacob Vidal tem no perfil dele no Google. São centenas. Montador Jacob Vidal, excelente profissional. Já fiz várias montagens com ele e sempre fui muito bem atendida. Trabalho impecável. Recomendo sem sombra de dúvida. Depoimento deixado em 11 de outubro de 2023 por Risa Lemos. Se você precisar de um montador de móveis procure pelas referências dele. Um último detalhe importante. O montador de móveis Jacob Vidal é o único montador no mundo que oferece a seus clientes uma garantia de um ano nos serviços realizados. Seja na montagem de móveis novos, na caixa. Na desmontagem de móveis para mudança de endereço ou nos consertos de móveis. Com o Jacob é assim. Não basta montar, ele deixa a sua marca.